Salve galera, salve cowboys, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, dando sequência à história do jogo galera. Episódio passado nós domamos aí um cavalo selvagem que está lá embaixo, eu tenho que ir lá buscar ele. Estamos aqui bem perto do acampamento da gangue, que é o Mirante Horse. Vamos botar aqui um binóculo, dá para ver daqui o acampamento da gangue, olha aí. Inclusive galera, acho que eu estou vendo o Charlie escovando um cavalo galera, olha isso. Eu estou longe de bacana, olha o Bill ali, ali é o Strauss se afastando, dá para ver todo mundo e reconhecer as pessoas. Que loucura galera, estou muito longe. Ali, quem é aquela dali? É a mulher do Dante eu acho, não é? Acho que é galera. Mas assim como eu também estou vendo isso, eu também estou vendo logo aqui galera, olha aí como eles estão próximos. Aqui galera, a gente tem. Na verdade aqui a gente não tem nada. Temos a cidade de Limpone ali abandonada e um cavalo meu que ficou lá para baixo. Episódio passado nós domamos esse cavalo galera. E também encontramos um cadáver de uma pessoa que se afogou. Também tentaram assaltar a gente, encontrei também um maluco que me vendeu um mapa do tesouro. Bastante coisa aconteceu no episódio passado. A gente fez um episódio sem cumprir missão, explorando mais o mapa. Descobrindo alguns easter eggs e eventos aleatórios que aconteceram. Foi bem divertido, foi legal. Vamos lá passar por dentro dessa cidade queimada aqui. Se eu não me engano ela se chama Limpone. Galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver se pintou alguma coisa aqui dentro, se tem algum easter egg, alguma coisa. Olha aí galera, pegou fogo a cidade inteira. A única construção que não era de madeira ficou de pé. E era justamente o presídio, a prisão né. E tá aí, os presos morreram porque a população toda morreu ou fugiu. E os caras ficaram trancados aqui. E morreram provavelmente ou intoxicados pela fumaça, olha aí. Ou morreram de fome, sede, desidratados. De qualquer forma tiveram uma morte horrorosa galera. Horrível a morte desses caras hein. Bom, pelo menos eles eram bandidos. Não era um flor que se cheirasse. Aqui era a delegacia do xerife. Queimou. Esse incêndio aí provavelmente foi criminoso, já que queimou a cidade inteira. E aqui galera, temos um cacifo. E dentro desse cacifo aqui que devia ser do xerife, temos um panfleto de estimulante equino especial. Vamos pegar. E uma barra de ouro galera. Barra de ouro vale muita grana. Se eu não me engano são 500 dólares. Uma barra de ouro. Então tá aí galera, uma barra de ouro que a gente encontrou. A intenção do Arthur Morgan é fazer grana pra se mandar. Deixar a gangue. Missão já tá quase cumprida aí. Vamos lá buscar o meu cavalo. Olha aí galera, negócio de mineração ó. Vamos lá buscar o cavalo. Tá aqui, ele é muito lindo galera. Esse cavalo aqui tá bonito demais, hein. Vem comigo. Gostei muito dele. Vamos voltar então pra gangue. Os oldriscos galera, eles andam... Essa região aqui é dos oldriscos, tá. Que é a gangue mais rival que existe da nossa. E a gente tá acampado bem ali. Então assim, a gente tá tendo muito encontro assim com o disco. Olha aí o herbalista. O que o cara tá pegando aí? O que você tava procurando aí amigo? Vamos cumprimentar ele? O que é? Cenoura? O que é isso aí? Tabaco. Então tá aí galera, ensinou pra gente aí o que que é tabaco. É a forma que o jogo encontrou. E fazer de forma natural galera, você descobrir o que que são essas plantinhas que tem por aí, né. E é óbvio que a gente vai pegar também. Cadê? Mas de alguma forma deu algum bug galera. Bugou. E... Vamos ver se libera aqui. Não é costume bugar galera, mas dessa vez bugou, hein. Nunca tinha visto isso acontecer não. Mas vai entender, né. Deixa pra lá então. Olha como é lindo esse cavalo galera. Ele é muito bonito. Eu gostei demais desse cavalo. Uma cor linda. Olha aí que coisa. Olhinho fechado aqui. Pronto, escovei ele. Só pra ganhar confiança galera. Vamos pra gangue então. Vamos lá. Eu vou deixar ele galera, eu não vou... Ele não tá vindo não. Tá vindo. Little Conan já empina. Depois eu vou vender o Little Conan galera. E aí eu vou passar a andar com ele. Eu vou fazer isso agora. Eu vou vincular com os cavalos, valorizar bastante. Inclusive deixa eu dar uma comidinha aqui pro Little Conan. Uma cenoura. E é uma fêmea, hein. Ganhou o nome de Little Conan e é uma fêmea. Tá errado. Quem você acha que é estúpido? É eu. Boa. Vamos. Então tá aí. Os cavalos ficam aqui. Chegamos no acampamento galera. Vamos amarrar aqui também o meu cavalo. Aí não. Você não, cara. Amarrar ele aqui. Todo mundo aqui me cumprimentando. E aí galera. A gente tem duas missões pra fazer. Uma com o Joe Marston em Valentine. Eu nem lembro dessa missão. E a outra galera com o Mike Abel. Nas imediações de Strawberry. Lembrando que essa série eu tô mudando a história do jogo. Então, na história original, quem tira o Mike Abel da prisão é o Arthur Morgan. Mas aqui na minha série quem fez isso foi o próprio Dutch galera. Então essa missão com o Mike, quem vai fazer é o Dutch. Eu vou com o Joe Marston. Vamos lá. Vamos ver o que ele quer. Ele tá lá em... Em Valentine. Lá na cidade de Valentine. Vamos ver qual é essa missãozinha. Lembrando que a gente já fez uma missão com o Joe Marston. Que foi o assalto ao trem, né. O trem de passageiros. Nós roubamos um trem de passageiros. Vamos ver o que ele quer, galera. Ele tá lá em Valentine, hein. Já estamos meio que... Terminando o capítulo 2. Opa. O que é isso? Ih, galera. Tá tendo assalto a trem. Isso é o Driscoll, com certeza. Uma mulher gritou. Olha aí, assalto a trem. Olha aí, estão assaltando o trem. Salvei a vida de geral, hein. Três Driscos a menos aí. Mataram, infelizmente, mataram aqui o... O condutor, galera. Agora, que hipocrisia da minha parte, né. Eu... Acabei de assaltar um trem. Dois episódios atrás, estávamos assaltando um trem, né. Mas é porque os Driscos matam mais, né, galera. Eles iam matar essas pessoas, então é um... E é... São rivais. Nós odiamos os Driscos, então também. Mais um motivo pra eu me meter. E... E fazer isso, galera. Mas aqui, ó. Matou aqui o... O condutor, ó. Maquinista, sei lá. Uma pena, galera. Já tinham vasculhado aqui o trem todo. Pô, mataram... Nossa, galera. Mataram gente pra caramba, hein. Olha isso, galera. Abriram mala. Mataram esse cara. Vou matar no trem só aqui, ó. Que sinistro, hein. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente aproveitar, galera. Caramba, os caras fizeram um estrago no trem. Vamos ver se aqui dá pra pegar alguma coisa, galera. Não tem nada. Vamos ver aqui na gaveta. Falei que eles são ruins, eles são maus, galera. Quando a gente foi assaltar o trem, a gente tentou não matar nenhum passageiro, né. O máximo que o Arthur Morgan fez, e eu achei bem errado, foi dar umas porradas aí, bem brutas aí, na cara de quem não queria pagar, quem não queria entregar o dinheiro. Não é pagar, é entregar o dinheiro, né. Era um assalto. E só rolou tiroteio e morte quando chegou as autoridades, né. Que também é super errado. Então, galera. Vou tirar o trem daqui. Por quê? Porque... O trem tá na... Em frente ao acampamento da gangue, né. Ai! Tinha lá pular no cavalo, eu errei. Vamos deixar o trem mais afastado. E vamos lá pra Valentine encontrar lá o... O John Marston. Olha aí os outros... Galera, que mortandade que aconteceu aqui, hein. Horrível. Cidade de Valentine logo ali, galera. Eles assaltaram praticamente do lado da cidade. Tá aí. Valentine e eu sou procurado nessa área. 40 dólares pela minha cabeça. 8 graus. Tá frio pra caramba aqui, Valentine. Lugar frio, cara. Lugar frio, cara. O mundo das casas aqui, Valentine. Desculpe, desculpe, mas eu preciso de um pouco de dinheiro. Eu lutei na guerra. Eu lutei por você. Vamos seguir em frente, galera. Tive um probleminha aqui com o alarme. Parece que o John Marston tá aqui no salão, hein. Vamos lá, galera. Vamos encontrar o John Marston aqui no salão. Tá aí o John. Mais um plano aí do John Marston. Vamos ver o que que é. Pegaram algumas ovelhas? Então vamos embora, galera. Não sei por que estou conduzindo o cavalo. Vamos lá. Vamos seguir o John conduzindo o cavalo. E aí, John? Qual é o plano, então? Olha aqui o Little... Little Connor. E aí, onde é que a gente tá indo, John? Não gosto de mistério, não. John? John? Estou levando meu cavalo pra passear com o John. E aí, vai ser o quê, John? Sério mesmo? Estou curioso, cara. Desembucha. Desembucha. Vamos lá, galera. Vamos amarrar o cavalo ali. Chegou no vínculo 3, hein. Tá quase no vínculo máximo. Aí eu vou vender. Aí o cavalo vai valer bastante. Cadê o John? Tá aqui, ó. Loja de armas, John. Beleza, galera. Essa missão aqui desbloqueia o rifle sniper. Deixa eu dar uma olhada no seu catálogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que você tem aqui de rifle? Tá aqui, ó. Tá até de graça. Vamos pegar. Tá aqui, rolling block. Componente, galera. Eu vou botar ele poderoso, hein. Cano. Raiamento. Melhorado. Vamos botar um raiamento melhorado nele. Apesar de que esse aqui, galera, não é o rifle que eu vou ficar depois. Eu gosto do carcano. Então eu não vou melhorar ele não, galera. Vou manter ele assim, basicão, tá? Só o revestimento. Vamos botar de couro aqui, só pra ficar bonito e pronto. Estilos. Verniz. Gostei do que tava. Então tá aí, galera. Compramos aí o rifle rolling block. E aí, John, qual o grande plano aí? Vamos lá. Por que você não conseguiu ter feito isso? Feito o que? Feito essa arma. Ah, eu tive uma corrida com aquele cara antes. Nós não estamos nos melhores termos. Você teve uma corrida? Eu tive uma corrida com a meia da cidade. Calma. Está terminado agora, não é? Por que você está tão cagoso com tudo isso? Sempre jogando algum jogo. Até eu tô irritado com esse mistériozinho. Olha aí, galera. Isso aí é história do passado aí, ó. Papo importante. Opa. Oh, eu falo da Mary. Então a gente vai roubar um rebanho de ovelhas pra vender, galera. Ovelhas roubadas. Roubo de ovelha. Vamos lá. Com o John Marston. Entrou na cinemática aí, ó. E aí, ó. Olha ai as ovelhinhas ali em baixo galera, já deu pra ver ai, olha os vaqueiros ali conduzindo as ovelhas, estão lá em baixo ó, são um, dois, três, três vaqueiros que estão e um grupo de ovelha que não é muito grande, vamos dar um tiro perto deles aqui ó, assustou ó, eles tem medo, eles não são bandidos, não são nada, um ficou até sem cavalo, fez uma cagada, ta ai galera, já botou os vaqueiros ai, espalhou eles, vamos lá buscar as ovelhas, mano meio idiota, sei lá, vamos descer, será que dá pra descer por aqui, dá, as ovelhas ali, vamos ver se dá pra tocar as ovelhas galera, a gente tem que reagrupar elas, eles espalharam né, olha aqui essa daqui ó, teimosinha, vai 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 vai, tem mais ali ó, boa, 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 ficou uma pra trás ó, ficou uma pra trás aqui ó, vamos tocar as ovelhas, olha ai galera, que da hora, 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 olha ai galera, detalhezinho das ovelhas, elas estão com a marca da fazenda, de onde elas vieram, vamos tocando elas, direito, agora sim, vou conseguir a foto que eu queria, aqui ó, vamos embora, vamos tocando agora, olha o detalhe da vegetação mexendo quando elas passam, que perfeito, estão indo pro lado errado galera, agora sim, estão conduzindo pro lado certo, a estrada ainda em direção a valentine, olha os passarinhos, levantando o voo ai, vamos embora, vamos que vamos, olha a marcação da fazenda ER, elas pertencem a ER, então, sabem de quem elas são né, tem três aqui mais pra trás ó, John, ah meu Deus, olha aquela ali, ó, foi, vamos tocar essas ovelhas ai, vamos tocar essas ovelhas ai, opa, caminhão errado ai, caminhão errado ai, caminhão errado ovelhada, agora estão pegando o caminho errado de novo, vamos lá, valentine, vamos lá, tocando certo agora, agora, certinho, boa, boa, John, e ali é o lugar do leilão, boa, boa, pronto, então tá ai, agora é negociar, razoável, olha ai, já estão sacando, então, 18% ai, a menos que a gente vai ganhar, então tá ai galera, o Dutch tá esperando no saloon, mas isso vai ficar pra um próximo episódio galera, vai ser a continuação dessa missão, eu já sei do que se trata, então eu já sei que isso ai vai se estender bastante, já peço aquele like, pra vocês apoiarem o canal, apoiarem a série, um grande abraço, até a próxima, valeu!